Eu vim nesse bumbum Vai Storinho, me carrega, me carrega pra diamante Storinho Vamo, 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 vamo Porra mano, tô mó com sono, você vai ter que me carregar nessa ai Não, vale não Calma ai que eu preciso Então eu não quero mais Opa, Tiff Atifa ai Vamo lá, vou jogar sério Vou até pegar meu Black Bear Pô, acho que eu preciso ganhar mais umas 5 ou 6 partidinhas Só pra ir pro Porra, o Storinho vai fazer nada mesmo Só vai jogar SESC e nada Corta Cachorro Magro, existe uma música Que chama Cachorro Magro e os cara quer que coloque ainda Vê sem cabimento Se fosse Magrelinho eu colocava Oh Magrelinho Porque eu sou potinho E somente que eu sinto Puta que pariu Iiii, olha o meu loading Iiii Derrubou o Panetone no teclado Pior que eu acabei de comer Panetone e cocei meu olho Pode dar alguma coisa a isso? Acho que pode Uva passa no olho Ah não mano, na moral Se você bota uva passa no Panetone Desculpa cara, mas eu acho que você devia comer Oh para Não, não, não passa não É fruta cristalizada A uva passa é o mais gostoso do Panetone O Storinho ta muito louco Oh Storinho, que porra de gordura você tem que não gosta de comida? É, não entendo essas coisas Mano, não gosto de comida não porra Não gosto de comida ruim, você me desculpa Dá E tem comida ruim pra nós? Tem não filho Tem comida ruim pra nós e salada Ui eu dei alface Ui se você comer alface tem que morrer Se o cara chega pra mim e fala Mano, você prefere um rodízio japonês ou um churrasco Mano, lógico um churrasco, ta ligado Tem vezes que eu não dava pra ter alguma coisa Não entendi, não entendi o seu argumento não Storinho Pra mim você ta bêbado Olha, 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 olha o cara morotando ali Deixa ele vim Olha, ta ali, ta ali, ta tentando Ai fecheu, fecheu, fecheu Ah não deu, cuzão Oi Storinho, só pensando aqui, você prefere uma churrascaria ou um rodízio japonês? Um rodízio de carne ou um rodízio japonês? Lógico, por que não? Que vergonha de vocês Ô Denise, foi o início Hoje eu comi um daqueles viu Eu vou passar um pau só pra gente comer alguma coisa Adoro comer um churrasco Ô louco, o tal do maluco já ta lá dentro, é sério isso? Eu vou entrar, vamos Vambora então, foda-se Ai ai, quase morri no choque Caiu, eu não fiz nada, velho Caiu, eu não fiz nada Absolutamente nada Ai ai, a câmera foi minha Lá dentro eu rushei também, mano É, o Zled tava lá dentro, eu falei, bora, partiu É, não, o maluco foi loucão, mano Quando eu vi ele tava lá dentro, eu já falei, tá porra Ó, vamo Vamo, vou fazer spawn trap e garagem Partiu Vai lá então, garagem Eu vou tomar Não, 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 eu vou de C4 Bora, bora ruxar ali na garagem, mano Ruxa na garagem, vou, tô no C4 Mas ele nem precisa de C4, ali abre Ali é, ali é parede de plástico É, plástico Máquina de sexo Eu transe igual animal Ó, rocão, rocão, rocão Eita, bondido, segue sua nao Ah, genitã É o bonde dos carecas A chatuba de mesquita A chatuba de mesquita A chatuba de mesquita Tchilo, cachorro Vamo, abre a parede de... Abre a parede de... Ai ai, Twitch, filha da puta Twitch 14 Peguei Eu vou pegar um aqui também, Stolio Confia, confia Confio, vai lá, vai lá Confio no team Tanta luz de vela Aí Stolio, muito obrigado pela confiança aí, meu querido Vocês vão deixar eu jogar ou não? Querido Não, não tem Pô, é isso que eu quero mesmo, não quero jogar não Por isso que eu perguntei, só pra ter certeza A gente tá fazendo uma série, carregado A gente tá fazendo uma série, carregado Da janela Blackbeard, na esquerda da janela É Blackbeard pra gente sair daí, princesa Ah, eu tentei insistir Mas isso que dá no escutacau, é pra largar a mão do seu otário Pra largar o que? Largar a mão do seu otário O otário Ih, tá bravo Marquei, marquei um aí, marquei um aí Ash tá ali Tá só os caras vivos aí Ah não O Blackbeard tá na janela da esquerda Não põe a cara não Tem uma de banho que fez um buraco Eita cuzão Eita cuzão Blackbeard aí não põe a cara Não vou relaxar não, vou relaxar quando eu ganhar essa aula Ponto do cu Que bandite O cara querendo me pegar? Vai Bota o cara aí então Vai Veneno joga pra caralho Boa veneno, filha da puta Vai Veneno no corredor, veneno O bug na porta entrou, entrou no outro bom Veneno De frente pra biblioteca aí Na lareira, na lareira veneno Aí, aí na frente Já entrou, tá dentro lá Tá dentro lá E o outro tá em cima Vara, vara aí a parede O último tá aí O outro Estouro ainda roubou, o moleque ficou ali 10 horas maciando a carne Pô, é lerdo pra caralho, mas atrás do cara Pô A gente falou que o cara tava ali, o cara dando uma de tigre ali pra atacar o maluco Posicionando pra pular nele Pati, você ainda quer jogar? Como é que é? Não, 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 não Pode continuar Como o Drizzy falou aí, a série é... Como é que é Drizzy? Carrying to Diamond É, CTD Carrying to Diamond Gostei, gostei dessa aí Pô, que ilesa Que ilesa Eita, olha lá Hold on Então vai 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 Ai, meu amor O que, o que, o que, o que Fala aqui, o dia, mas eu não vivo sem você Você na minha vida é uma pessoa especial Ali é quase tudo pra você, Junca Legal O seu olhar no meu, o meu olhar no teu Você me conquista Tomei, olha o meu, porque não Mais um apt-trein, né Quase tudo pra você ficar Legal Vai, 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 vai Vai, vai, vai Nossa, onde O, o, o... O que que se é que o F botou o escudo no meio da... Eu quero entender o que ele tem comigo agora Deve ser algum glitch pra não conseguir pular Vai, vai, vai Eu nem sabia que era isso Ó, a boca vai marotar no mesmo lugar, Patife Ela tá na mesma janela Ai, eu acho que agora dá pra pegar A câmera e o Echo tá lá em cima também Ó, vou olhar onde que ela vai tacar Vai, vai, vai Ih, ela fechou Eu não vi, mano Ah não, eu vi, eu vi a câmera dela Jogou a câmera e saiu correndo Pau no cu de quem tá lendo Eu vou, eu vou, eu vou Vou pegar aqui a câmera, olha lá, a câmera Ó, Patife, ó, se liga aqui, ó Ó, aqui ó Boa historinha O Echo desceu, o Echo desceu Por que que eu fui te glass, mano? Por que que eu fui te glass, mano? Porque eu não tiro Eu sempre tá louco Nossa, esse veneno tá como? Envenenado Nada O cara saiu pra fora Tem um cara aí dentro, tem um cara aí dentro Tem um cara aí dentro Patife, na direita, na direita Direita, direita Boa, patife Nossa, você tem que pegar de glass não, mano Calma, calma, sai daí Vai, vai, ganhamos, ganhamos Vai te puxar, vai te puxar Boa, time Aí ó, carreguei uma, pronto, acabou Agora que eu vi que minha arma tá sem skin Ó o desespero da mina Você vai ajudar os amiguinhos, você vai deixar a gente um pontinho mais resistente. Então, e vocês estão tudo cagando pra mim, vocês não se importam com o amigo que vocês têm. Eu acho que não, joga aí o meu coletinho aí que vai pegar, eu sempre pego o coletinho dos amigos. Aí eu. Então pega aí, boa, boa história. Sempre peguei. Amarotada. Amarotada me pegou. Dudu com a... Ué, resistente. Ah não, é contente, né? Contente. Depois de sempre, eu sou o melhor que mata o Brasil. Aposentei. Uh, chagou vocês! Oh, não mato nem drone agora, muito aposentado mesmo. Você tá insistindo num jogo que não é o seu jogo. Ah, meu Deus! Castanha bate uma pra mim na marotagem E quando eu tinha... Ele tocou tudo dentro da bênção. Peguei! Peguei! Peraí que eu vou aí. Ah, tem mais, tem mais, tem mais? Ah, tem, tem. Tem um Glass, tem um Glass. Um Glass não suba, um Jäger. É um Jäger. Na direita, direita, Driss. Virei. Ah, claro. Ah, é o Patinho. É aí mesmo. Ih, rapel, rapel, rapel. Ah, se a gente vai esperar dois segundos o Blackbeard até passar, eu vou pegar ele de costa. Caralho, mano. Eu vi o bombom roteiro, velho. Ficou sim. Nossa, cagou muito fedido, velho. Fudeu, fudeu, fudeu. Blackbeard, Blackbeard. Que azar, que azar, mano. Nossa, a gente salvou o cara. Ah, não deu tempo. Matou o cara, mas não deu tempo. Nossa, esse maluco aí tem noção, hein. Puta que pariu. Vamos ganhar, vamos ganhar, time. Vai que essa foi a parte da história. Tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima. Olha o macaco. O macaco só rimou lá. Ah, não toma dano, que maneira. Mano, pra falar a verdade, eu não sabia dessa porra. Caralho, eu já vi só apertar espaço. Só que você toma dano se você for. Maluca aí manda bem, o Life Rack Noop. Punk... Refical. Ó, tá no voo. Tô marcando, tô marcando. Tá no freezer e no corredor. Foi pro corredor. Vai aí, mano. Voltou. Tá no freezer. Voltou, tá no bar. Tá no bar. Tem que pedir vocês, criança. Arton, pirano. Agora ele tem no freezer. Dentro do freezer. Pirano de sol. Chegou o diamante ou...? Vamos ver, vamos ver. Será? Qual a chance? Não, não dá não. Eu perdi duas. Essa aí ganhei três. Não vai dar não. Aqui não vai dar o quê? Aqui não vai dar o quê? Partida mais foda-se da história, na moral. Foi foda-se. Ui, foda-se. Nossa, olha lá do outro lado o diamante, os caralho. Legal, eu cheguei a partida e o meu jogo crashou. Vai ter ganhado... 3.650, tolinho. Na próxima, tolinho. Na próxima, tolinho! Na próxima, tolinho!